Tá piscando, irmão? Peraí que eu vou ver. Tá, tio, então se tá piscando já sabe, irmão. Tá gravando? Tá piscando, irmão? Se tá piscando já sabe que tá gravando. Olha quem que nós encontramos aqui, cara. Juarez. E aí, irmão? Como é que tá? Tudo bem? E aí? Tudo bem? Vieram passear? Eu comentei lá no teu vídeo lá que eu ia vir correr. Sim, eu vi, eu vi, eu vi. Vamos correr, vamos correr aqui. Eu não sei nem onde vai sair essa corrida. Eu preciso procurar ainda hoje. Que hotel que você tá? Então, eu vim aqui pra vou ver e isso aqui tá aí, ó. Pior que você não fez reserva, cara, aí fica caro pra fazer hoje, sabe? É, não tem jeito. É, mas não tem outro jeito, né? Não tem outro jeito. Aqui é um hotel, assim, simples e não é muito caro. Você pode ir lá, ver direitinho com ele lá, que ele ajeita pra você ir lá. Tem uma garagem aí atrás, ele falou, mas eu tava preocupado se tu não dá pra pôr a moto. É. Marcos, você marcou o meu WhatsApp? Não, não marquei, não. Dá pra marcar aí? Você me dá, eu marco. Me dá o teu, que eu marco o teu aqui, é mais rápido, ó. Você vai correr amanhã? Eu, é 9, 9, 9. São 5, 9. Lá é 19, né? É. Juarez tem um canal no YouTube também, hã? Corrida Unimed. É, eu vi, você falou, 19, 9. 9, 9, 9, são 5, 9. 5, 9. 1, 2, ah, 5, 9, aí depois? Juarez. Tá ralando? Ah, filho, aqui nós trabalha direto e reto. Você tá sempre ralando. Sem descanso. Eu trabalho domingo a domingo. Eu vi a motora, hein? É. É igual a tua, hein? Vai com a moto, hein? É. Agora sim, você comprou uma máquina. Ih, mas tem um tanto de coisa pra arrumar, cara. Ih, mas eu tô comentando que arrumou. Ah, vou falar pra você, cara. A gente compra, acho que o negócio tá bom, mas aí... Pra você sair da cidade e pegar uma estrada aí. Acabei de chegar de São João. É? É. Ó, vou mandar um oi pra você salvar lá. Tá bom. Beleza? Tá bom. Aí você me manda um zap aí, me fala de onde você vai sair, que hora que você vai correr, que nós vamos lá. Tá bom? Tá bom. Prazer em revê-lo. Prazer é meu, Itamar. O site que eu vi essa corrida é Rune Brasil. Rune Brasil. É. Você já se inscreveu? É. Corrida Unimed e Poço de Calda. Isso que são. Beleza. Vou pegar o kit amanhã cedo. Quem é de fora pode pegar no dia da prova. Ah, tá. Quem é de Poço tem que pegar hoje. Tem até as quatro horas pra pegar. Ah, então beleza. Vou tudo pegar no local da prova. Então tá bom. Aí você me manda um zap que a gente troca a ideia. Aí eu mando um zap pra você. Beleza? É bom, irmão? Falou. Amanhã a gente se vê. Tchau, prazer em revê-los, viu? Tudo de bom. Falou pra você também. Valeu. Chegou agora? Ah, pai. Acabei de chegar ali. Ah, esse mundo é um mundo... Eu fiquei nesse hotel aqui, né, Renata? Aqui nós ficamos, né? Nesse hotel aqui, ó. Nós ficamos em 2011 que eu vim correr a volta ao Cristo. Lembra que eu comentei? Lembro, lembro. No canal lá que eu tinha corrido a volta ao Cristo. Lembro. Porque nesse hotel aqui, ó. Só que eu vim com o irmão, vim com as minhas parentes. Uma parentela aí, né? Uhum. Entendeu? E nós viemos correr a corrida a volta ao Cristo aí. Então beleza. Qualquer coisa, se tiver dificuldade, negócio de hotel, alguma coisa, você me manda um zap e eu vejo o que eu faço. É uma delícia isso aqui. Ah, aqui é demais. E hoje tá lotada a cidade, hein? Tá. Tá sim. Mas aí o olheiro aí, o rapaz que fica procurando as pessoas pro hotel aí, falou que a cidade tá... Tá. Tá lotada de tudo. Tá lotado. O Sesc tá lotado. Hoje eu levei uma Hermitex lá, tá lotado. Tá abarrotado. Tá bom, irmão. Falou? A gente se fala. O Papai Noel já tá aí. Já tá aí. A gente se fala, tá bom? Vai com Deus. Falou. Tudo de bom, irmão? Foto? Tira aí. Vamos tirar. Vamos tirar, irmão. Nossa, eu já ia esquecendo. Marca aí eu lá no Face, viu? A gente não sabe. De repente pode ser que essa vai ser a última oportunidade de tirar um ponto. Não, não é pra falar isso não, velho. Espero que não, né? Espero que não, né? Marca aí eu lá no Face. Aí, tá lá. É nóis. Prazer demais te ver, viu, irmão? É, eu já queria encontrar você aqui. É nóis, viu? É nóis. Se eu não encontrar esse cara eu vou ficar frio. Mas a gente precisa encontrar pra conversar, bater um papo. Às vezes a gente tem inscrito na cidade e acaba que não dá certo. Em outubro eu estive em Rio Preto. É. E tem um rapaz lá, eu até esqueci o nome do canal. Ele tem um AMT-03, rapaz. Gente fina, mas pô... Não deu pra encontrar com ele, cara. Eu fui correr numa corrida lá do negócio do... É, outubro rosa. Sei. Foi. Foi. E aí ele, pô, na hora da... Acabou a corrida, ele falou que tinha ido jogar bola. Ia demorar muito. E como eu tava em outra cidade, cara. Nossa. A quilômetro, a cidade de Sales, né? Aham. Onde mora o cunhado meu. Eu não pude esperar, cara. Entendi. Aí foi um negócio chato. Se não me engano é Juninho. Aham. Juninho da MT-03. Rio Claro? Não, São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Depois eu vou procurar ele lá. Deixa aí que eu vou começar a trabalhar agora também. É, né? Eu acho. Não tenho certeza. Mas olha lá que eu acho que ele é escrito no tempo. Então, beleza. Jó Reis, obrigado aí, viu? E o MS Rapa. MS Rapa eu conheço, é. É o Marcelo. Marcelo. É o Marcelo ou é o Rodrigo? Não, é o Marcelo. Marcelo. É. Marcelo Simões. Isso, Márcio. Por isso que é a MS. É. Ele é boa pessoa, se eu não me engano. Isso. Isso, isso. Então, eu... Porque eu vou sempre a Rio Preto. Esse ano eu fui duas vezes. Já, pra correr. Aham. Eu passei... Passei o Natal lá no interior. Eu adoro passar o Natal. Eu adoro o interior, né? Aham. Eu vou de Campina. Eu vim lá porque eu sou obrigado a viver lá. Mas eu sou mais com uma cidade que nem essa. Então. Aí filho, cavalo. Meu filho não sai de lá tão cedo, né? É, né? Agora trabalhando, estudando, não vai sair de lá, não tem jeito. É. Se eu fosse rico, eu queria ganhar na Mega Sena. Aí eu comprava um lugar e ia com todo mundo. Levaram todo mundo. É. Eu não vou ganhar na Mega Sena. Eu acho difícil. Não, mas... Eu tenho que continuar ralando e sonhando. A gente não sabe. Nunca é impossível. Pra Deus nada é impossível. É, verdade. Põe a foto no Face, me marca lá. Amanhã nós troca ideia. Tá bom. Tá bom? Que hora que é a corrida, sabe? A corrida, se eu não me engano, é oito horas. Oito, oito e meia. Então, depois da corrida eu te espero lá. Dez, cinco e a caminhada, né? Aham. Unimed. Unimed. Tá. Olha lá no site de Unibrasil. Eu vejo. Tá, combinado. Por que tu até conhece a rua aí, porque tu deve ter esse setor. Ah, com certeza. Eu conheço tudo aqui. E é no centro. É. Porque o centro também não é tão pequeno não, né? É. Tem roupa caramba aqui. Tem. Se você entrar no centro de campanha, é capaz de ser mais fácil do que aqui. É, né? É. Então tá bom. A gente se fala, Juarez. Deixa eu ir lá que eu tenho que entrar no serviço agora. Vai ralar. Vai ralar. Tá bom? Vai ralar. Falou. Obrigada. Bom passeio pra você. Obrigada. Depois da conversa. Obrigada. É isso aí, meu irmão. Nós nos encontramos com o Juarez Rodrigues. Tem o canal. Tem o canal no YouTube aí. Tá na descrição do vídeo. Tá vendo só como que esse mundo é pequeno, meu irmão? Encontrei que o cara é de Campinas aqui em posse de carro da Malandre. Ha! Tá pensando o que, tiozão? É, meu irmão. E eu aí. Nós ficamos batendo papo ali. Acabei me atrasando pra ir pra pizzaria, tiozão. Agora o bagulho ficou doido, irmão. Meu Deus do céu. Sai da frente, tio. É isso aí, meu irmão. Isso foi o Vidinho aí. Um encontro com o Juarez. Que veio aqui em posse de caudas participar de uma corrida. A corrida da Unimed. Aí o caminhonete tá no corredor. Tá na contramão. E agora? Ah, vai entrar. Valeu. Isso. Sinaliza antes, com antecedência, tiazona. Ha! Então é isso aí, pessoal. Obrigado aí. Tamo junto. É nóis. Trazei tudo. Ah, caraca. Caraca. Tá na região. Tem Pitária. Os dois. Tempo. Asima. E aí. Entrago. Onde.